Hoje é Bahia, ela sabe que essa porra é pra eu não pedir Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louis V Inimigo batendo, cabeça visando meu fim Foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falou da lama porque vim Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louis V Inimigo batendo, cabeça visando meu fim Foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falou da lama porque vim Menor de dó se envolve no crime Achando que a vida em morango é o crime Tenta com outro bloco, eu te acerto daqui com balão na orelha Ela pede sem nada Pros que duvidaram de rende pra mim Jogando nas partes meu vulgo ela geme Essa vida bandida que nunca tem fim nem faço esforço só passo na frente Com esse Rex no bolso da casa Tenho mano e várias namoradas Antigamente era mó parada Lembro de você e não dava nada Caminho curto por essa estrada Atividade no piloto é bola É leve o nível não se desespere O de lá de cima tá na sua casa Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louis V Inimigo batendo, cabeça visando meu fim Foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falou da lama porque vim Hoje comendo as melhores piranha Foda-se o hype eu não ligo pra fama Uma me chupa, outra diz que me ama Cheio de joia, preto, chico e sobama Pra liberador é só mar e roano Hoje viver essa vida de bacana Mas não me iludo o couro e com fama Não perco na cor, você é morte, me chama Quilos e quilos, oh Rex, oh Rex Todas essas bebês me pedem na pele Respira e me pede, essa bunda me persegue Tô cheio de joia, no pulso ou no poste do chefe Rio de Janeiro eu tô meca, aspira em onda bar Querendo só rolê de jet, beatbox vira less Hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louis V Inimigo batendo, cabeça visando meu fim Oh, foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falo da lama porque vim Oh, hoje é dia de baile né Quer saber o que tem dentro da bolsa da Louis V Oh, inimigo batendo, cabeça visando meu fim Oh, foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Falo da lama porque vim Oh Oh, foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Oh, foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui Oh, foram noites em claro pra hoje eu poder tá aqui